As crises multiversais foram responsáveis por diversas alterações em todas as histórias da DC Comics Seja porque essas crises precisavam arrumar a cronologia dos quadrinhos Ou simplesmente pra conseguir vender um pouco mais de quadrinhos na DC Comics É fato que as crises tem um papel fundamental dentro da editora DC Sendo que atualmente nós temos ali uma grande crise né A cada 4 ou 5 anos mais ou menos Às vezes até menos do que isso Apesar de hoje em dia as crises terem ficado mais banalizadas Elas tiveram um profundo papel pra organizar tudo o que era feito dentro das páginas lançadas Vários personagens foram consolidados nessas épocas E alguns dos maiores feitos de poder dentre os personagens estão nessas grandes crises Essas grandes sagas de quadrinhos da DC Então meus amigos, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o motivo dessas crises existirem nos quadrinhos As consequências que elas trazem e os principais personagens que atuaram dentro dessas crises A história por trás delas Deixa que eu vou explicar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo Você vai sair daqui sendo um expert cara na DC E vai entender até mesmo o que vai rolar nesse filme do Flash aí E no futuro dos filmes da DC Comics Então se você não me conhece, eu sou o Caio Ferreira E te convido a se inscrever aqui no canal Que eu deixo você por dentro de tudo o que tá acontecendo aí no mundo dos quadrinhos No mundo dos filmes Meu irmão, tenho certeza que você vai adorar os conteúdos que eu trago todos os dias aqui no canal Número 1 Vamos então com a primeira e a mais famosa Crise nas infinitas terras Essa foi a primeira crise da DC A mais importante e sem sombra de dúvidas A mais famosa dentro dos quadrinhos da DC Nessa época a DC explorava muito o conceito de multiverso E criou diversas terras paralelas Heróis alternativos Versões dos heróis Versões dos heróis originais Como por exemplo o Jay Garrick Uma variante ali do Flash Criou também o Ultraman Uma versão do Superman E vários outros personagens famosos Ganharam suas versões em outros universos Em outras terras Acontece que acabou ficando muito confuso Tudo isso para os leitores Que liam os quadrinhos ali toda semana Acompanhar essas coisas que estavam acontecendo Muitas terras, realidades alternativas Dava uma confusão Os crossovers entre essas realidades alternativas Essas terras, esses personagens também Ficaram cada vez mais frequentes Então a primeira crise da DC Chamada de Crise nas infinitas terras Surgiu para arrumar toda essa bagunça De várias realidades alternativas Antes de realmente ser lançada A Crise nas infinitas terras A gente teve ali até mesmo um prelúdio Com o arco Crise nas múltiplas terras Que eram crises mais isoladas Que iriam preparar o público Para o que estava por vir O vilão Anti-Monitor E o seu irmão, o Monitor Foram os protagonistas Da crise nas infinitas terras Aonde o Anti-Monitor Queria destruir todo o multiverso de matéria Enquanto o Monitor Fazia de tudo para deter A sua contraparte, o seu irmão Foi necessário a reunião dos heróis De todas as terras Para que o vilão enfim fosse derrotado Até mesmo os seres de extremo poder Como o Darkseid O Espectro O Vingador Fantasma O Senhor Destino Estavam no meio desse combate gigantesco E com isso nós tivemos algumas cenas icônicas Como o encontro de mais de um Superman E a morte também de alguns personagens Que duraram décadas Como por exemplo O Flash, Barry Allen O Flash permaneceu morto nos quadrinhos Por mais de 20 anos E a sua ressurreição Ocorreu de uma forma até que recente Cara, se a gente comparar aí A cronologia dos quadrinhos da DC Inclusive não é à toa Que no desenho animado Que a gente assistia e amava Liga da Justiça Sem Limites O Flash principal ali É o Wally West Mesmo que originalmente Ele fosse o Barry Allen Nos quadrinhos Muitas pessoas não sabem disso Mas o Flash da animação Era o Wally West Sabia não? Isso porque os produtores desse desenho Queriam que a animação Fosse o mais fiel possível Ao que estava acontecendo naquele momento Nos quadrinhos Nos quadrinhos daquela época Os efeitos da crise Das infinitas terras Perduraram até os dias de hoje Sendo que recentemente O Flash se deu ao trabalho De percorrer todo o multiverso Procurando o Antimonitor Para garantir que o Antimonitor Não faria nunca mais Um estrago como ele fez Dessa vez Na crise nas infinitas terras E por conta dessa crise Inclusive Que várias outras Levaram esse nome De crise Coisa que a DC Só foi mudar bem recentemente Depois eu vou explicar pra vocês Mas a maioria Toma esse nome de Uma nova crise que surgiu E também As outras crises Que surgiram Também Obviamente Foram consequências diretas Dessa primeira crise Nas infinitas terras E isso vou explicar Como eu falei Ao longo desse vídeo Então ó Você já viu que esse vídeo É muito informativo E você vai curtir demais Já deixa o like aqui Cara Eu sei que daqui a pouco Você vai acabar esquecendo Já deixa o like E vamos pra próxima crise Segunda crise Temos Zero Hora Essa crise Zero Hora Foi gerada a partir De um herói No caso O Hal Jordan Que estava sendo possuído Pela entidade Paralax Ele queria reconstruir Toda a linha do tempo Para que a sua cidade Que foi destruída Voltasse a existir Isso porque A cidade natal Do Hal Jordan Aqui na Terra Foi destruída Durante uma luta Do vilão Mangu E do Superman Ciborgue Obviamente o Hal Jordan Acaba sendo derrotado No final Mas ele gerou Impactos profundos Na linha do tempo Que serviram para Corrigir alguns erros Deixados pela crise No multiverso Alguns personagens Tinham mais de uma versão No mesmo universo Esse era um dos problemas Que estava acontecendo Como por exemplo O gavião negro A gente via dois gaviões negros Ali andando perfeitamente De boa e vivendo E aí após essa crise Chamada de Zero Hora O gavião negro Inclusive voltou A ser apenas Um único personagem E explicou Como que a sociedade Da justiça Tinha uma aparência Jovem Mesmo atuando Décadas antes Da Liga da Justiça Aquela linha do tempo Foi uma bagunça ali Essa crise Foi basicamente Para arrumar Algumas pontas Deixadas Pela crise anterior E mais explicar Esse lance mesmo De alguns personagens Estarem novos E outros mais velhos Só que eles estão Atuando todo mundo Junto ali Então foi basicamente Para isso E agora temos A terceira crise Chamada de Crise infinita Outra crise Que também foi resultado Direto das duas anteriores Foi a crise infinita Sendo criada A partir de personagens Importantes Da crise Nas infinitas terras Lex Luthor Superboy Prime Superman E Aloys Lennie Da Terra 2 Inclusive ambos Estavam presos Fora da realidade E assistiam Como os heróis Lidavam com O mundo pós crise O Superboy Prime Ficou revoltado Em como que Os heróis Permitiam que A maldade Crescesse cada vez mais No planeta Mesmo após O seu sacrifício Lá na primeira crise Então ele quis Trazer de volta O seu mundo Que já havia sido Destruído Foi nesse arco Que ele fez A famosa cena De golpear A parede Da realidade O que trouxe Várias consequências No mundo Dos heróis Como a ressurreição Do Jason Todd Que viria a ser Depois do Capuz Vermelho Por mais que A sua volta Tenha sofrido também Um retcon mais tarde Meio que um reboot O Superboy Prime Retornou como um vilão E tentou trazer novamente O multiverso inteiro Ali pra DC Mas ele foi interrompido Pelos heróis Porém mesmo Com o Superboy Prime Fazendo tudo isso E os heróis vencendo O multiverso sim Retornou de forma parcial Várias outras terras E realidades alternativas Passaram a existir Porém dessa vez Diferente lá de Crise das Infinitas Terras Não eram Infinitos Universos Infinitas Terras Era apenas 52 universos Existindo dentro Desse multiverso Número 4 Temos agora A Crise Final Em 2008 A DC estava com Algumas histórias Meio saturadas Então ela novamente Quis refazer O seu multiverso Trazer várias realidades E terras alternativas Da mesma forma Que quando tinha lá Antes da Crise Nas Infinitas Terras Surgindo então Pra isso A Crise Final Nessa história Os personagens Descobrem Sobre as novas realidades E foi marcada também Por uma guerra Contra o Darkseid E as suas forças A fonte Que é uma energia Criadora na DC Comics Tinha iniciado O processo de morte Dos novos deuses E paralelamente a isso Os novos deuses Entraram em uma grande guerra A guerra acabou Quando o Darkseid Finalmente pôs as mãos Na equação antivida O seu objetivo máximo Cara E objeto também capaz De tirar o livre arbítrio De qualquer ser existente Nisso o Darkseid Então estava espalhando A sua influência Por toda a realidade Por todo o tempo E todo o espaço Forçando também O Metron Um dos novos deuses Ali A tentar de todas as formas Impedir o Darkseid A morte De um dos novos deuses No caso O Orion Alertou os heróis da terra E também alertou A tropa dos Lanternas Verdes Com o que estava acontecendo Nessa guerra Dos novos deuses Porém os heróis E os Lanternas Já estavam perdendo A grande batalha Quando eles Se deram conta Utilizando então Da mesma bala Que matou o Orion O Batman Quebrou a sua regra De nunca matar E pôs fim A vida do vilão Darkseid Mas não antes De ser atingido Por um dos seus raios ômegas E enviando assim O Batman para o passado Porque se você não sabe Sim Os raios ômegas Do Darkseid Pode matar alguém Evaporar alguém Dar poderes pra alguém Ou até mesmo Levar essa pessoa A uma viagem no tempo Foi inclusive Nessa crise Nessa saga Que o Superman Se juntou aos monitores E outras versões Do próprio Superman Para impedir O vilão Mandrake Surgindo assim A versão mais poderosa Do Superman Cara Superman Armadura Cósmica Essa saga Era pra ser um reboot Completo dos quadrinhos Da DC Comics Mas eles mudaram de ideia No meio do caminho Da saga E isso foi só ocorrer Na próxima crise Número 5 Temos então Flashpoint Flashpoint carrega Ao lado da crise Das infinitas terras O título da crise Mais famosa Também da DC Isso se deve também A diversas adaptações Que essa crise Na recebeu Em outras mídias Como em desenhos animados Série E agora também Indo pro cinema No filme do Flash Essa foi uma tentativa Da DC De trazer um novo público Pra consumir a mídia Dos quadrinhos E arrecadar sim Mais lucro Com a venda Desses quadrinhos Isso porque A maioria dos títulos E quadrinhos Que a DC Estava lançando na época Foram para o número zero O que pode não parecer E significar muita coisa Mas para os colecionadores De quadrinhos Isso vale ouro E são os colecionadores Que mantém A linha editorial Da DC em pé Então eles tentaram Exaustivamente Repetir essa fórmula De novo Mas teve algumas consequências E dessa vez Foi positiva Foi a integração De novos heróis De outras editoras Que foram comprados Pela Warner E pela DC Como por exemplo Integrando ali Personagens da Image Comics E da Wildstone Comics Integrando todo mundo No universo principal Da DC Nessa história O Flash Barry Allen Volta no tempo Para impedir O assassinato Da sua mãe Mas a mínima mudança Na linha do tempo Ali gera uma catástrofe Global Nessa nova realidade As Amazonas E os Atlantes Estão em guerra O Superman Não foi criado Pelos seus pais fazendeiros E sim foi aprisionado Pelo governo O Flash mesmo Nessa realidade Nunca recebeu Seus poderes E o Bruce Wayne Nunca se tornou Batman Sendo que na verdade O Bruce morreu E o seu pai O Thomas Wayne Que se tornou Batman E vários outros Acontecimentos Catastróficos Para a equipe De heróis Ali da DC Sendo também Que boa parte Do planeta Foi destruído Por conta De todas Essas guerras Sendo assim O Flash Precisava voltar Novamente no tempo Para impedir A sua versão mais jovem De voltar no tempo E salvar A sua mãe Evitando que todas Essas catástrofes Acontecessem Ao fazer isso Ele retorna Para a linha Do tempo principal Só que ele percebe Que as coisas Já estão diferentes Sendo que os heróis Estavam mais jovens E estavam também No início De carreira Nesse novo universo E mais tarde Também Já que todas As editoras Se juntaram Aqui na DC Descobrimos Que o Dr. Manhattan Teve influência Também Nesses acontecimentos Inclusive Mantendo A realidade Do Flash Point viva Mesmo depois Do Flash Ter voltado No tempo Novamente Essa foi uma forma Da DC Trazer um público Mais jovem Para os quadrinhos Sendo que agora O público mais jovem Não precisaria Acompanhar quase Que um século De histórias Em quadrinhos Da DC Que vieram antes Já que os heróis Também agora Nessa nova crise Estariam no início De carreira Só que a DC Não conseguiu Emplacar tanto Assim na venda Dos quadrinhos Então além de Não adquirir Um novo público Para esses quadrinhos Os antigos Compradores Desses quadrinhos Os fiéis leitores Da DC Ficaram Extremamente revoltados O que fez A DC Comics Trazer novamente Uma nova mudança Multiversal Que é a próxima Aqui da lista Número 6 O Renascimento O Renascimento Foi um grande Pedido de desculpas Da DC Para os seus leitores Mais antigos Eles entenderam Que eles erraram E mudar a essência Dos seus personagens Assim como Abandonar toda A cronologia Construída Até aquele momento Era um erro Essa saga Manteve então Os 52 universos Estabelecidos Até então Mas trouxe de volta Do hipertempo Heróis Que não existiam Que não existiam Nessa nova realidade Sendo o principal Deles O Flash Wally West Graças ao Flash Wally West Que os heróis Da DC Souberam que Havia uma única Entidade responsável Por mudar a linha Do tempo E fazer tudo Ficar Desse jeito Que estava ali Agora Que hoje Nós sabemos Que essa entidade É o Dr. Manhattan Outro herói Que retornou também Foi o Superman Pre-crise Que era casado Com a Lois Lane E tinha o seu filho O John Kent E pra facilitar as coisas Também o Superman Dos 9-52 Acabou morrendo Por diversas alterações Que o seu corpo Sofreu ao longo Dos anos de batalha Essa crise Por si só Não alterou nada No multiverso Mas trouxe de volta A essência da DC Para os quadrinhos Junto dos heróis Também retornando Ao que eles eram antes Então chegamos Na sétima crise Da DC Temos então agora Dark Knight's Metal A partir daqui A DC perdeu Completamente a linha Estava usando As crises Só como uma mega saga E não mais como Para consertar A cronologia Dos quadrinhos A entidade Barbatos Aqui Responsável Pelo multiverso Sombrio Onde todas as histórias Falhas São lançadas E pesadelos Viram realidades Alcança o multiverso Normal E começa então A destruir tudo O que conhecemos É aí que nos é revelado Que Barbatos Influencia diretamente A vida do Batman E o protegeu Também até aquele momento E por isso Os raios do Darkseid Não o mataram Na crise final Quando o Batman Voltou no tempo O Barbatos Notou a sua presença Reformulou ali O seu plano Em cima do Batman E o protegeu Nessa crise final Criou assim Um sinistro paradoxo Também descobrimos Que o multiverso Sombrio Reage ao Batman Enquanto o multiverso Comum Reage ao Superman Algo que seria Reforçado No quadrinho Relógio Do Apocalipse Por fim Os heróis Derrotam o Barbatos Utilizando o décimo metal E libertam Por acidente A responsável Para a próxima crise A perpétua Uma outra entidade Cósmica Um personagem Interessantíssimo Que permaneceu Depois dessa crise Foi criado nela Foi inclusive O Batman Que Ri Uma das melhores Adições Da DC Comics Nas últimas décadas Inclusive Essa saga Por causa do Batman Que Ri Vendeu bastante E agora meus queridos Indo para a oitava crise Na DC Comics É importante eu explicar Algumas coisas também Existem muitas crises Na DC Comics Muitas sagas Grandiosas também Alguns leitores Não consideram Todas as grandes sagas Como crises Já outros leitores Consideram até mesmo A noite mais densa Como sendo também Uma crise A própria DC Comics É uma bagunça Com tudo isso Mas acredito que As principais São essas que eu listei Aqui nesse vídeo E a oitava Ela é muito parecida Com a sétima Porque a sétima Meio que cria Os acontecimentos Da oitava crise E até o nome é parecido Só que são sagas Diferentes A oitava se chama Dark Knight's Death Metal A primeira Dark Knight's Metal E agora Dark Knight's Death Metal Aqui a Perpétua Foi a criadora original Desse multiverso Ao lado dos seus filhos Monitor Antimonitor E um terceiro agora Revelado como O Forjador de Mundos Inclusive Aqui nessa saga Foi explicado Que o Forjador de Mundos Esse novo filho da Perpétua Foi o responsável Por dar o posto Dos barbatos No multiverso sombrio Sendo que Originalmente Esses universos Fracassados Digamos assim Deveriam todos Ser destruídos A função da Perpétua Era criar O multiverso E depois Retornar a fonte Aonde pertencia O seu posto E deixaria para trás Os seus filhos Mas a sua ganância Era acima de qualquer outra E então ela decidiu Criar um exército Para enfrentar Os juízes da fonte E tomar para si O seu poder O poder da fonte Mas os seus filhos Não concordaram Com as ações da mãe E alertaram os juízes Da fonte A Perpétua então Foi presa Junto com o seu exército Criando assim A Muralha da Fonte Que separaria o multiverso Sombrio dos outros multiversos Isso porque também A Perpétua É uma entidade cósmica Que não é a única Da sua raça Existem várias outras Como a Perpétua Após ela ser libertada Ela então reformulou Todo o multiverso Ao lado também Do Batman Que secretamente planejava Tomar o posto Da Perpétua Como uma entidade cósmica Poderosíssima Algo que o Batman Que de fato Consegue realizar Usando ali as energias Das crises Que foi gerada Pela Perpétua Assim também Utilizando os poderes Do Doutor Manhattan Do multiverso Sombrio Foi necessário então Que todos os heróis Cara se unissem Novamente A gente até mesmo Viu o auge de poder Da Mulher Maravilha Nessa saga Onde a Mulher Maravilha Consegue o poder Da própria fonte Para lutar de igual Para igual Contra o Batman que ri No fim As entidades cósmicas Da DC Responsáveis por criar A vida E todo o multiverso Retornam Então consertam Tudo o que foi destruído Transformando agora O multiverso Da DC Em um Omniverso Ou seja A junção de vários Multiversos Nos quadrinhos Nesse quadrinho Inclusive Temos algumas revelações Bem interessantes Como por exemplo O fato da Perpétua Estar manipulando Todas as outras Crises anteriores Tudo isso Para ela ser libertada Agora Mas meio que isso Depois também foi Desmentido Com o retcon Dentro dos quadrinhos Que é uma mini crise Digamos assim Um mini reboot Então temos agora Nesse exato momento A Dark Crises Essa é até então A última crise E a mais atual Lançada pela DC Comics E ela terminou Recentemente Não tem nem um mês Cara esse quadrinho Ela foi sendo preparada Durante alguns anos Ali como todas As crises Normalmente são E houve também Algumas alterações Em relação às crises Anteriores Como por exemplo Cortaram a ideia De que a Perpétua Que foi a responsável Por manipular Todas as crises Anteriores E na verdade Foi a Grande Escuridão Essa entidade Que é a contraparte Da presença O Deus Supremo Da DC E é dito Que essa entidade A Grande Escuridão Não é uma criação Da presença E por isso E por isso É a única entidade Com poder Capaz de bater de frente Com a criadora Da DC A presença Também foi nos revelado Que vários vilões Cara Da DC São apenas aspectos Da própria Grande Escuridão E nisso Nós podemos citar O Darkseid O Homem Invertido O Mão Vazia Anti-Monitor E qualquer outro vilão A nível multiversal Todos eles são Capachos Da Grande Escuridão Outro personagem Muito antigo Também Que apareceu Foi o Paria Personagem que só esteve presente Na crise Nas infinitas terras Então tem pelo menos Uns 40 anos Que ele não aparecia Essa saga serviu Para consolidar Os heróis mais jovens Da editora E trouxe o fim Até então Da Liga da Justiça Pois é Sendo que agora O principal grupo De super heróis Existentes na Terra É os Jovens Titãs Liderados pelo Asa Noturna Não tem muito o que comentar Dessa saga Já que realmente Essa mudança Da Liga da Justiça Pelos Jovens Titãs Foi a única Grande mudança de fato E eu tenho certeza Que fora tudo isso O resto vai ser bem Esquecível Com o passar dos anos Assim como A maioria dos acontecimentos Das antigas crises A DC Comics É uma bagunça Cara Como eu falei Tem outros grandes Acontecimentos Dos quadrinhos Que alguns consideram Como sendo crises E outros como não sendo crises Ficaria horas e horas Aqui falando De todas essas sagas Eu quis tentar explicar Que no geral O que são as crises O que puxou cada uma delas As mais importantes Mas eu tenho gostado Desse vídeo Talvez feito você Entender um pouquinho melhor Sobre essas crises Dá até para ter uma dica De como começar A ler os quadrinhos Pega o início De alguma dessas crises E começa a ler A maioria Tudo vai ser reboot Se gostou desse vídeo Se inscreve no canal E deixa o like Porque tem vídeo novo aqui Todo dia Te espero aqui amanhã Valeu